Saindo do presidente Lula, indo para o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que pede afastamento de Moraes do processo da tentativa de golpe. A defesa que envia uma petição ao Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defesa de Bolsonaro, pede que o ministro Alexandre de Moraes deixe relatoria. Essa petição foi enviada então a Barroso pedindo que Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, deixe essa petição. A gente viu por várias vezes os parlamentares de direita alegando que Alexandre de Moraes, por ser vítima dessa história, dos ataques golpistas, da invasão do 8 de janeiro, não deveria estar à frente dessa ação, dessa relatoria dos atos golpistas. Então, a defesa de Jair Bolsonaro, que acabou empretrando essa ação, pedindo que Alexandre de Moraes deixe as investigações sobre essa suposta narrativa golpista, promovida pela cúpula de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de ficar impedido de processar e julgar no caso da tentativa do golpe, Moraes deveria apresentar uma declaração de nulidade de todos os atos feitos. Ou seja, a defesa pede que as decisões do ministro do STF sejam invalidadas. Caso o pedido seja aceito, isso significa que o ato nunca tivesse ocorrido no âmbito jurídico, uma vez que não produz efeitos legais. A defesa de Bolsonaro alega ligação de Moraes com o caso. Eles dizem que ele seria uma das vítimas desse caso, desse suposto plano de golpe de Estado, e dessa forma não poderia exercer o posto de relator do caso. Inclusive, a gente viu no ano passado o ministro Alexandre de Moraes dando uma entrevista, dizendo que, nesse caso do ato golpista, ele seria inclusive assassinato. Havia um plano dele ser sequestrado, dele ser assassinado. Então, como eu disse, é o que a extrema-direita sempre diz, parlamentares sempre dizem que, como ele é uma vítima, ele não deveria estar à frente da relatoria desse caso. Obrigado. 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 Obrigado.